Meu Deus do céu, depois de tudo aquilo que aconteceu, com aquele incêndio todo louco, nós mesmo assim conseguimos apagar, eu agora quero alguma coisa divertida, quero fazer alguma coisa divertida. Eu sei que o Capitão América ainda não foi ver as Barbies. Eu já fui com o Buzz e fui com o Mike, mas eu acho que nós podíamos ir nós dois juntos. E são duas mulheres, são duas Barbies. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou lá. Bom, eu vou ver se está aqui o Capitão América. Ultimamente tem andado desaparecidos, depois do incêndio está todo mundo desaparecido, eu não sei o que é que se passa. Nem o Mickey, nem o Mike. Pessoal! Pessoal? Não está aqui ninguém na gaveta? Meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo ver alguém daqui de cima. Pessoal! O Capitão América está ali deitado. Meu Deus do céu, ele está deitado na almofada do Andy. Se o Andy perceber, ele vai ficar chateado. Aliás, ele não pode perceber. Capitão América! Capitão América! Acorda, Capitão América! O escudo é lindo. Capitão América! Ai meu Deus do céu, o que você está gritando? Oi, tudo bem? Não, você acabou de me acordar. Desculpa, é que tu não pode estar a dormir na almofada do Andy. Por que não? Aqui é mó fofinho. Pois, eu sei que é fofinho, mas e se ele vier e te ouvir a roncar aí todo louco? Ah, não dá nada para nós. Dá sim! Ninguém pode saber que nós somos brinquedos falantes! Ah, estou ligando não. Mas eu estou. Eu não. Mas eu estou. Vou estar a dormir, tchau. Não! Oh, 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 Capitão América, levanta-te, levanta-te. Eu tenho uma coisa muito divertida para fazer hoje contigo. Dormir! Já que não tem mais ninguém aqui, então acho que vou fazer contigo. Vamos dormir! Não, não, vamos dormir! Capitão América! Não sei se tu sabias, mas lá embaixo, a mãe do Andy comprou para a irmã do Andy, duas Barbies e uma casa de bonecas. Sério? Aham! E no outro dia... Elas são bonitas? No outro dia... Bonitas? Bonitas é pouco! São muito gostosas! No outro dia, eu, o Woody, não, eu, o Mike e o Buzz, fomos lá cumprimentá-las, né? Tipo, dar as boas-vindas à casa. Elas estavam a tomar banho. E vocês não me chamaram? Não sabia onde é que tu estavas, nem tu nem o Mickey, hein? Eu vou embora. Não, não vais embora! Vem cá, vem cá que nós vamos vê-las outra vez! Nós vimos elas nuas a tomar banho. Elas estavam peladonas! Vamos, 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 vamos! Peraí! Peraí! Vem cá, Capitão América! Calma! Calma! Nós vamos lá para cumprimentá-las agora. Não sei se elas vão estar a tomar banho, né? Pode ser que não. Ah, não? Eu tenho que tomar banho? Ô, Capitão América, estás de ir para onde? Eu estava voltando para onde você estava. Não, eu estou aqui. Onde que elas estão? Elas estão lá embaixo. Nós vamos ter que ir lá para baixo. Vou me arremessar. Não, 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 não! 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 Que pode estar aí a mãe do Andy! Meu Deus do céu, Capitão América é sempre a... Na verdade são todos a mesma coisa. Todos fazem a mesma coisa. Meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que saltar. Pronto, vai. Meu Deus do céu que não aconteceu. Oi, Woody! Onde é que tu estás? Mais, estou aqui. Olá! Tudo bem, estou aqui a chegar. Estou aqui a chegar. Pera, estou aqui. Pronto, já estou aqui. Olha, olha, olha ali embaixo. Tu consegues ver ali embaixo? Espera aí. Estes a ver aquela casinha ali com o teto branco? Nossa, eu queria ser o quê agora? Queria ser o quê? O quê? Por quê? Porque eu cheguei a esmalhar na casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá, mas já é descer. Tá bom? Meu Deus do céu! Tu és louco! Tu és louco! Pera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu não sei nem como é que tu fizeste isto. Pera. Calma. Ok, já estamos aqui. Pronto. Eu estou com medo. Pera, pera, pera. Nós... Pera! Pera! Meu Deus do céu. Nós não podemos entrar assim, Capitão América. Por que não? Por que não? Porque é assim, olha. Nós não podemos tocar a porta. Por quê? Porque se elas estiverem a tomar banho, elas vão sair do banho. Para abrir a porta. É, ela sai nua. Não, ela vai se vestir, né? Para abrir a porta. Vamos roubar a calcinha delas. Então o que nós podemos... Hum, isso é uma boa ideia, mas eu não sei onde é que estão. Depois nós procuramos, sei lá, num outro dia. Nem sei se elas estão aí. Mas pronto. Nós temos que entrar devagar, abrindo a porta bem devagar, tá? Para não fazer barulho. Claro, vamos. Eu vou na frente. Eu vou na frente porque eu já fui o meu. Vem. Calma. 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 Sem fazer barulho. Baixa, desce daí. Desce daí. Ah, só não posso fazer nada. Não podes fazer barulho. Vem cá, Capitão América. Vem cá. Meu Deus do céu. Vem cá, Capitão. Deixa eu ver TV. Qual TV? Vem ver a mulher a tomar banho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Ela tem a porta fechada. Eu não sei se ela está a tomar banho. Ela está, ela está tudo aqui, tudo aqui. Ela está? Mentira. Ela está. Ela está ali. Ela está ali. Estou a ver a cabeça dela. Espera. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ela está ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, 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 não. É melhor não, é melhor não, é melhor não. É melhor irmos embora, é melhor irmos embora, Capitão. Essa bomba é grande. Capitão, vamos embora, Capitão. Por quê? Vamos embora, Capitão. É que provavelmente podem nos descobrir porque a outra não está aqui e pode ela entrar em casa e não sei. Então é melhor irmos embora, tá? Vamos embora. Ah, Woody, vamos ficar aqui. Não, 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 não podemos, não podemos. Vamos embora, vamos embora. Nossa, que... Vamos embora porque senão não dá. Mas eu acho que ela estava entrando em casa de banho. Ela ia começar a tomar banho agora. Nossa, eu vou voltar lá, vou voltar lá, vou voltar lá. Não, 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 não. Me segura, me segura, me segura. Não podemos ir, não podemos. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá para o nosso quarto porque senão é capaz que a mãe do Andy chega, se calhar com mais alguma boneca ou alguma coisa assim e nós não podemos estar aqui. GOSTOSA! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que burro. Tá, vamos embora. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vai subindo por aí, tá, Capitão América? É por aqui pelas escadas. Onde é que tu estás a ir? Capitão América. Ah, ok, pronto, ok. Então vai subindo por aí, tá bom? Eu vou já logo atrás de ti, tá? Tá bom. Tá bom. Não vou nada. Eu vou voltar para aquela casa. Eu vou ver aquela mulher gostosa. Meu Deus do céu. Eu quero ver essa mulher. Eu quero ver essa Barbie louca. Eu espero que a outra não chegue. Eu vou fechar até a porta. Eu espero que a outra não chegue. É, eu acho que ela ainda não foi tomar banho. Ela ainda não foi tomar banho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ela não pode ouvir. Ela não pode ouvir que eu estou aqui. Woody. Woody! Woody! Como assim? Oh, Woody, vem cá! Como é que ela sabe que eu estou aqui? Aliás, como é que ela sabe o meu nome? Woody, entra! Aqui no banheiro! Oh, Woody, não tenhas medo. Entra! Oi! Eu estou a olhar para a tua cara, tá? Eu não estou a olhar para o teu corpo. Tá bom? Tá bom? Como é que tu sabias que eu estava aqui? E como é que tu sabias o meu nome? Oh, Woody. Eu já te conheço desde o início. E eu vi-te. No outro dia. Quando tu estavas a olhar para mim. E para a minha amiga. Não era eu! Era outro Woody! Era outro! Era outro Woody! E eu... É a primeira vez que eu venho cá! Eu sei que não é a primeira vez. É a primeira vez! É a primeira vez! Desculpe! Desculpe! Não tenhas medo! Entra aqui! Tá bom! Tá bom! Mas... O que é que é? O que é que... Por que é que tu ainda estás nua? Põe roupa! Eu não vou olhar mais! Eu não vou olhar mais! Oh, Woody! Olha para mim! Por quê? Só olha! O que é que foi? Eu gostei de ti, Woody! De mim? Eu acho que é pelo... Pelo meu... Pelo meu... Pelo meu chapéu! É um chapéu! É bonito! É! Se quiseres, eu sei onde é que tem uma loja que vende este tipo de chapéus! Tá? Não sei se tu... Se tu quiseres um chapéu assim... Tu és louca! Tu... Por quê? Tu beijaste-me! Tu... Tu estás nua! No teu banheiro! E se outro barbe chega! Não tem problema! Eu acho... Eu acho que é melhor eu ir embora, tá? Eu já sei onde é que tu moras... Eu... Eu venho depois de outro dia... E nós conversamos quando tiveres com roupa, tá bom? Eu acho que é melhor, tá bom, Barbie? Já agora! O teu nome é Barbie mesmo, não é? É! O meu nome é Barbie! A minha amiga também se chama Barbie! Mas... Eu sou uma Barbie mais bonita! É! Eu também... Eu também gostei mais de ti! É... Quer dizer... Eu... Eu... Eu gostei mais do teu cabelo, sim! Então... Chamo-te Barbie a ti! A ela... Sei lá... Eu chamo Barbie 2! Ou não chamo nada, tá bom? Tá bom! Não te preocupes, tá? Podes voltar quando quiseres! Eu quero mais beijos assim! Ah... Tá... Tá... Tá bom! Tá... Tá bom! Tá bom! Tá bom! Como assim? Eu beijei a Barbie! É! Sapa! Ah! O que que tu acha que ia fazer, Capitão América? É... 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 Eu beijei a Barbie! Eu vou contar pro Buzz! Eu vou contar pro... Uhuuu! Eu beijei a Barbie! Eu sou... Muito bom! Na verdade, é ela que te beijou, né? Você foi um bobão. É... É... Tu vais contar a todos que fui eu que beijei, tá? Não, vou falar que ela que te beijou e que... NÃO! 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 Ô Capitão América, eu trouxe-te pra tu ver as Barbies nuas. Faz-me esse favor. Não digas que foi ela que me beijou. Eu só posso queira a outra que foi a minha. Tá bom. Também não quero a outra mesmo? Tá bom, então. Tá bom? Eu vou contar pra eles. NÃO! Pera, 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 pera! Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Mas tu... Mas tu não vais contar... Que foi ela que me beijou, né? Tu vais contar que eu beijei ela, né? Claro! Ah, mano... Ah, mano, por que que ela não voltou pro quarto? Por que que ela não voltou pro quarto? O de Safadão! O de Safadão! Tô... Sai daqui! Safadão, tututu, beijoqueiro, tututu Pelo menos eu beijei uma Barbie Ela que te beijou E ela ainda por cima estava nua Foi muito bom Eu queria ir lá outra vez Mas não agora, eu agora estou com muita vergonha Mas eu vou lá outra vez Eu depois vou lá outra vez